Bom dia, meus amores, tá começando mais um vídeo no canal E esse vídeo, eu tava muito ansiosa O cachorro latindo, eu vou fazer parte do vídeo Mas enfim, eu tava muito ansiosa porque hoje, finalmente Vamos levar minha filha pro zoológico Ela ama os animais, ela conhece todos os animais E eu tô muito ansiosa Por ver a reação dela, vendo a girafa, o elefante, o leão Cobra, macaquinho, tudo Eu espero que vocês gostem desse vídeo Deixa aquele like pra me ajudar, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito Segue lá no Instagram, que é 21 Thaís de Souza E me segue lá no TikTok Que é Thaís de Souza 0609, tá bom? É isso, vamos pro vídeo E eu vou mostrar ainda pra vocês, a gente vai ir de trem, tá? A gente não vai de carro, porque de carro vai ser muito trânsito Muito trânsito Então a gente vai deixar o carro no assinamento e vai pegar o trem Então eu vou mostrar tudinho pra vocês O que eu consegui Veja, vai, 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 vai Música Música Só na boca Música Pau de cara Música 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 Olha aqui Filha Filha O que você vai meando do loja Música 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 Que linda Chegamos Tive que alugar o carrinho para a Lívia Porque eu não quero ficar carregando ela Nem o pai dela Um molho, um bananão Olha o carrinho que aluguei para a Lívia Cinquenta reais o dia todo Vale a pena, viu? Lívia, olha aqui Dá tchau Tchau Eu tenho sopa de calor para a Lívia Mas nem vou pôr Porque o tempo está meio estranho aqui Olha o lago Olha 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 Tu viu? Cê viu? Oui Não tenho Não tenho Eu tenho sopa de calor Mais eu pego Meu Deus Vou me matar Veil 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 Olha a girafa, filha. Olha a girafa, filha. Tá legal, filha? Andar de carrinho? Olha a girafa, filha, vindo. Olha a girafa comendo lá. Se liga. Nossa, filha, a girafa. Olha. Que linda. Só veio para mostrar um pouquinho. O que é a rinocerante? Essa é a minha. Não, eu não vou mostrar ainda. Que legal, filha. Tá lotado. Vamos lá. Você tem sua cara de bunda. Fala aqui. Fala. Porque ele tá empurrando o carrinho. Entendeu? Eu peguei o carrinho. Eu aluguei o carrinho. Pra ele não ficar levando no colo. Pra ele não ficar levando no colo. Agora eu vou empurrar um pouco também. Olha aqui. Fala aqui. Desculpa, amor. É, que bom. Chama? Ei! Chama? Ei! Você tá ouvindo? Não vai. Chama mesmo? Ei! 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 Vem, filha O que você acha? O que você acha, amor? Eita, adeus pelúcia Eita, eita, eita Pronto, pronto Olha que o pai não faz Por uma foto Vamos ver outros Você quer ver o leão? Quer filha, você quer ver o leão? Não Olha aqui, faz parte da casa da firafa Tá muito gostosinho, tem um pouco aqui, tá bem cheio, é lógico Que legal Que legal, né filha Olha aqui, filha O que você tá vendo? Flamingo? Hein filha É os flamingos? Olha aqui 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 Música Música Olha a filha, olha a filha andando aqui pra cavalo Música 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 Vou de roupa já, colocou roupinho E aí mozão, tá gostando dos elogios? Não sei Música Tchau! Música Música Fofota ou não fia? Tá, tá. Tá comendo um lotinho. Fofota ou não fia? Fofota ou não fia? Fofota ou não fia? Vamos lá. 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 Vamos lá.